Tá ligado né, essa que é a parada bandida Cê tá com nós, vem viver um dia comigo Então vem, dá espaço pra ela passar Chama ela, que ela adora A bandida perdida se encontra comigo no furia da noite Quer viver uma história, ela gosta que eu estico E pede mais gostar do meu estilo, forgado do pai Até a bomba que eu fumo parece um charuto Já vivi de ponto, hoje eu quero wise, vibe Rebola pros drags, chave, conjuntão da Nike Style Ela se apaixona, faz isso demais Não importa o destino, tá bem, tá comigo Cara de bolado, mas puri, tranquilo Neblina, narona, ruim, vinha gatona Sentando pra mim, é o desejo pro beat Eu sei bem bandida, tá onde me conhece É da esquina, maldita, neblina, sombrinha Onde tudo acontece, deixa falar o que já passou Acende o can que faz estrago e não faz amor Deixa ela bula que aí ela se sente Não gosta mesmo das cavale do mútuo potente Tô pleno e calmo das bondades dos meus concorrentes A regra é clara, quem pode mais chora menos Frequentemente então Deixa ela bula que aí ela se sente Não gosta mesmo das cavale do mútuo potente Tô pleno e calmo das bondades dos meus concorrentes A regra é clara, quem pode mais chora menos Frequentemente então Vamos tirar uma brisa Dá um pião com uma logo que eu sei que cê gosta da vida bandida Não esconde seu fetiche, olha no meu olho e fala que é minha vida Mas nós é malandro, hábito, tá o interesse na ponta da mira Acende a vela enquanto eu acelero a vela, milhares na pista Mas o corre não para, me viu na viela, na cinta A peça querendo alcançar o progresso num caminho no blast sem muita opção É que um pouco fiz muito levando levada o beat Na palma, beira de caçada, matei a charada Multipliquei o cifrão Deixa ela bula que aí ela se sente Não gosta mesmo das cavale do mútuo potente Tô pleno e calmo das bondades dos meus concorrentes A regra é clara, quem pode mais chora menos Frequentemente então Deixa ela bula que aí ela se sente Não gosta mesmo das cavale do mútuo potente Tô pleno e calmo das maldades dos meus concorrentes A regra é clara, quem pode mais chora menos Frequentemente então De longe ela vista, dentro da evoca neblina Seu olho azul piscina, mais é do verde minha brisa A gatona anima, ainda me chama de vida Sabe que eu tenho a faísca, bebê por favor não grita A mistura de dry pack, como parar na minha casa Ela me arranha e nela eu dou tapa Olha o tamanho dessa raba Ela é doce igual uva, tipo a brisada marula Se não está junto é fuga, mistura desejo e loucura Deixa ela bula que aí ela se sente Não gosta mesmo das cavale do mútuo potente Tô pleno e calmo das maldades dos meus concorrentes A regra é clara, quem pode mais chora menos Frequentemente então Deixa ela bula que aí ela se sente Não gosta mesmo das cavale do mútuo potente Tô pleno e calmo das maldades dos meus concorrentes A regra é clara, quem pode mais chora menos Frequentemente então A regra é clara, quem pode mais chora menos